Depressão e ansiedade são a mesma coisa? Não, são completamente diferentes. A depressão é uma doença multifatorial com diversos determinantes e fatores como biológico, genético e ambiental. Os nossos sentimentos, nossas emoções como frustração, tristeza, angústia, são naturais do ser humano. Mas quando eles começam a trazer prejuízos, fazer com que a pessoa fique mais debilitada, não consegue manter uma rotina, aí caracterizamos como transtorno de depressão. A ansiedade é uma emoção que faz parte da vida do ser humano. Nós temos que identificar a ansiedade porque existe uma ansiedade boa, como a da criança, quando vai fazer um aniversário. Então o aniversário dela é daí dois, três dias, ela fica ansiosa e isso faz bem. É uma ansiedade que faz parte do ser humano. Quando essa emoção começa a ficar persistente e começa a trazer prejuízos na vida do ser humano, e aí caracterizamos como transtorno de ansiedade. A ansiedade é uma ansiedade que faz parte do ser humano.